Eu tava olhando ali minha gaveta de calcinha Eu tinha um conjunto de calcinha sutiã vermelho de renda Fui procurar, procurei só a mizeca E não achei, eu guardei ele Foi uma ocasião especial que eu ia usar Quando olhei, não tava não O que? Vai me dar de conta, visto Do meu conjunto lingerie vermelho de renda Ah, minha filha Você vai dar conta Não foi que eu peguei não, minha amiga Vai dar conta de uma coisa que eu não sei Tu perdeu aí Eu perdi o caralho Eu perdi o caralho Eu tava procurando, procurei, procurei Essa casa todinha eu não achei O que? O conjunto de lingerie vermelho de renda, bicho E conjunto? Calma, não tem nem banda que dirá conjunto Tenho? Tenho? Você vai dar de conta Não peguei não, minha amiga Não foi eu Foi você Que eu? Foi você que só tem eu e você dentro de casa E você perdeu Pode ter perdido, não? Você perdeu, não Você perdeu, não Já semana passada eu vi ele, seu pilantra Que cor era? Vermelho de renda Lobão vendeu, Lobão Lobô doido pro dinheiro E foi, seu bicho?